Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Advertência de importante agência classificadora de risco, alerta para a perspectiva de rebaixamento da nota do Brasil pelo baixo crescimento e piora fiscal. O nosso convidado é o professor emérito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Luiz Carlos Bresser Pereira, que já foi ministro da Fazenda no governo Sarney e também ministro da Administração Federal e Reforma do Estado na presidência de Fernando Henrique Cardoso. Professor, muito obrigada por estar conosco. Professor, sem mexer na nota de risco, essa agência, a MUDES, ela faz um alerta, uma advertência, já usaram a expressão sinal amarelo, para o Brasil. Que recado está embutido aí para os candidatos à presidência da República? Que leitura eles devem fazer dessa advertência? Olha, eu, quer dizer, para mim, há uma coisa muito clara. Os países em desenvolvimento como o Brasil vão de crise financeira em crise financeira. Eles têm uma tendência, têm uma crise financeira, uma enorme depreciação cambial, depois aprecia, 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 aí você volta a se endividar e depois quebra outra vez. Eu chamo isso da tendência sobre apreciação cíclica e crônica da taxa de câmbio. É isso que está acontecendo no Brasil outra vez. A agência está apenas percebendo o que está acontecendo, mas muita gente já percebeu. A situação não é grave, não há ameaça de uma crise daqui a um ano, mas não há dúvida nenhuma que o Brasil está aumentando a sua dívida externa, as suas reservas estão perdendo, estão diminuindo na prática, porque uma boa parte delas já foram comprometidas com swaps para segurar a taxa de câmbio, de forma que a situação não é muito boa, não. Agora, professor, eu vi no Financial Times de hoje que uma nota dizendo que essa advertência da Moody's foi um golpe para a candidatura Dilma Rousseff. O senhor acha que isso tem repercussão nesse processo eleitoral? Eu não creio que foi um golpe na candidatura dela, porque, na verdade, os outros dois candidatos não apresentam nenhuma solução para o problema. O problema que nós temos é de uma taxa de câmbio altamente apreciada, por causa dessa tendência que eu lhe dizia. E, quando você vai ver as propostas dos dois outros candidatos, o que eles propõem é fazer um ajuste fiscal para abaixar um pouco a inflação. Ora, isso não é o problema fundamental do Brasil. Eu até sou a favor de ajuste fiscal, sempre fui. Mas nós temos um problema estrutural. O Brasil está com a sua economia semi-estagnada desde 1990. Quer dizer, na verdade, 80, mas tinham outras razões. Mas desde 90 continuou semi-estagnada. Só cresceu um pouquinho no tempo do Lula, mas foi por sorte, porque aumentaram muito os preços das commodities que o Brasil exportava. Fora isso, nós não crescemos. E não crescemos porque nós temos uma coisa chamada doença holandesa. Muitos países têm isso. A doença holandesa é uma apreciação cambial muito forte, causada por recursos naturais muito abundantes e muito baratos. Quer dizer, para você se desenvolver, você precisa neutralizar essa tendência, quando você tem ela. O Brasil, durante anos e anos, entre 1930 e 1990, neutralizou essa tendência através de um imposto de exportação, que os cafeicultores chamavam de confisco cambial e ficavam muito bravos. Mas isso era fundamental. Desde 1990, isso desapareceu. Qual é o resultado? É que as empresas brasileiras industriais hoje, quando em relação a exportar, elas têm uma desvantagem competitiva em relação às empresas estrangeiras de outros países, de 20% a 25%. E no caso do mercado interno, onde tem uma proteção de 10%, 12%, quer dizer, na verdade, o que eles têm é uma desvantagem, não de 20% a 25%, mas de 12%, a metade disso. Ou seja, não há empresa no mundo que possa ser competitiva com uma desvantagem tão absurda quanto essa. E nós deixamos, ninguém, não há candidato que fale nada. Quer dizer, a presidente Dilma ainda fez um esforço grande. Ela tentou depreciar o câmbio logo no começo do governo dela, mas não foi suficiente, ninguém estava apoiando e ela acabou tendo que abandonar. Agora, professor, o senhor, quando o senhor fala dos empresários, dessa grande desvantagem que no final eles ficam, as pesquisas mostram um desânimo muito grande, um desalento dos investidores que, de fato, não estão investindo. Outro dia eu vi no Estadão, eles estão fazendo diálogos, né? Delfim Mendonça de Barros. E o Delfim falou uma coisa que é assim, que o crescimento acontece na medida em que haja ânimo para crescer. Isso. E não havendo esse ânimo para crescer, não vai crescer mesmo. Quer dizer que estamos condenados? Nós estamos condenados, eu estou muito pessimista em relação à economia brasileira, mas por que que os empresários estão sem ânimo? É porque eles não têm expectativas de lucro. Você, esse ânimo, o chamado que o Keynes chamou isso de animal spirits, os espíritos animais dos empresários, isso é, quer dizer, na verdade, que eles veem diante disso possibilidades de lucro satisfatória, né? E então eles investem. Juro baixo, lucro razoavelmente alto. Ora, quando a gente estabelece uma desvantagem tão grande na competição deles com as outras empresas, o que que acontece? Quer dizer, a taxa de câmbio é como interruptor de luz. Ela desligou as empresas nacionais, primeiro do mercado externo, não consegue mais exportar, e está desligando também boa parte do mercado interno. Ora, isso é uma loucura. Há uma desindustrialização brutal, quer dizer, e o que que esses candidatos apresentam? Nada. Quer dizer, o que que apresentam os seus economistas? Nada. Quer dizer, da direita, da esquerda, não é só de um lado, é dos dois lados. É só aquela. É uma tristeza. Não. Vamos ver o que a gente faz. Bom, eu vi uma declaração sua que impressionou, porque habitualmente o senhor não sugere uma pessoa pessimista. E já se declarou pessimista em relação às perspectivas de crescimento, como já reiterou nessa sua explanação aqui. Agora, o senhor olhando para o futuro, em termos imediatos, 2015, 2016, quem nos assiste agora? Tem filho, tem neto, está olhando para 2020. Claro. E aí, o que vai ser esse país, se for nessa base da trava do crescimento, do desenvolvimento? O que pode destravar? Olha, o mercado financeiro fez uma previsão de que até 1918, quase 20, o crescimento máximo vai ser de 2%. Quer dizer, é uma miséria. Quer dizer, o que que pode... Mas antes isso do que nós estamos vivendo. Até 1, aqui nós estamos crescendo 1. Do que nada, é. Não, mas é muito ruim 2% também. Nós vimos que está crescendo 4, 5 e não... Agora, como é que destrava isso? Para destravar isso, é preciso que haja um grande debate sobre como é que você neutraliza a doença holandesa e, portanto, acaba com essa desvantagem cambial que as empresas nacionais têm. Menos as de commodities. Quem tem são as empresas industriais. Não precisa acabar. É preciso que os economistas discutam isso seriamente, eles não estão discutindo. É preciso que os políticos discutam isso. É preciso que o governo discuta isso. Eu estava lendo agora, ontem, o que aconteceu com a Suécia. A Suécia, nos anos 80, estava numa grande dificuldade. Aí eles tomaram uma série de previdências, providências, inclusive uma depreciação forte do câmbio. Quer dizer, mas houve ao mesmo tempo um acordo social. Todo mundo teve que entender que ali tinha que se fazer alguma coisa, tinha que apertar o cinto. Nesse caso também tem que apertar o cinto, porque quando você aumenta, deprecia o câmbio, os rendimentos de toda a gente diminuem. Diminui salário, diminui aluguel que você recebe como rentista, juro que você recebe. Quer dizer, um governo que não é popular. Então, para fazer isso, isso é impopular. Então, você tem que, o governo tem que aguentar não ser impopular, mas a sociedade tem que entender e não torná-lo tão impopular quanto... Então, se o nosso telespectador aqui não compreende isso... Quer dizer, o remédio tem que ser amargo mesmo. Tem uma amargura, sim. Essa história de que você pode crescer sem sofrimento, sem sacrifício, isso é conversa a morte. Agora, em ano eleitoral, ninguém ousa tocar nisso. Não, não, não é para fazer isso agora, não. Porque aí repercute na urna. Mas tem que fazer isso no começo do próximo governo. Tem que começar a discutir isso sério. Essa é uma oportunidade que nós temos. Eu agradeço muito a sua entrevista, professor, e fica aí outra advertência, além da agência de risco, esta, que embora não falem nisso, agora, sobre a necessidade das medidas amargas e difíceis e da compreensão da sociedade, vai ter que acontecer. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Grande prazer, Margarita.